Você sabe o que a Dua Lipa tem em comum com uma dupla sertaneja? Fala aí, seus coração partido! Vamos aprender uma música da Dua Lipa, que não é um duo, como eu imaginava, e sim o nome de uma cantora inglesa. Ó, véi, é igual César, Menotti e Fabiano. Cadê a terceira pessoa do trio, véi? Esses nomes deixam confusos demais. Então deixa aqui embaixo quais os nomes de banda que te confundem também. E a mulher é cabulosa, fi. Cheio de grêmio, altas músicas no topo da lista, modelo, atriz, cabulosa mesmo. E Break My Heart é uma música com um baixo muito marcado e um riff muito legal. Eu vou tocar com o Tajima Millenium em buia na afinação padrão e eu tô usando um baixo ativo pra te dar uma dica. No começo da música e no interlúdio, o baixo fica bem magrinho. Como eu. Podemos fazer isso usando o knob de grave aqui do baixo ou usar um pedal pra simular esse som. Eu consigo esse timbre usando o Best Plus da Furman. Como ele é um preamp com opção de equalização, a gente pode cortar os graves e dar uma cortadinha nos meds também. Fica muito prático. E aí Fica muito prática. 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 Beba, it's you in my reflection Now I'm afraid of all the things you could do to me If I didn't know you, baby I would stay at home Cause I was doing better alone But when you say hello I know it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go And I'm falling in love With the ones that could break my heart Oh no I was doing better alone But when you say hello I know it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go And I'm falling in love With the ones that could break my heart I wonder when you go If I stay on your mind You can't play that game But you and me every time Everyone before you Was still a waste of time Yeah, you got me I said another thing to you You know you can get whatever you want from me Whatever you wanted, baby It's you in my reflection Now I'm afraid of all the things you could do to me If I didn't know you If I didn't know you, baby I would stay at home Cause I was doing better than long But when you say hello I know it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go Am I falling in love With the ones that could break my heart Oh no Am I falling in love With the ones that could break my heart I know it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go Am I falling in love With the ones that could break my heart Oh no Break my heart Oh no Break my heart Am I falling in love Am I falling in love With the ones that could break my heart I wouldn't stay at home Cause I was doing better than long But when you say hello I know it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go Am I falling in love With the ones that could break my heart Oh no I was doing better than long But when you say hello I knew it's the end of it all I'm sure you stay at home Cause now I didn't let you go Am I falling in love With the ones that could break my heart A música tem apenas duas partes Que se repetem bastante Mas com algumas variações Durante os estrofes Então é só ficar bem ligado Que vai dar tudo certo Mas se você quiser uma ajuda extra É pra isso que eu tô aqui Vou te mostrar o riff principal Mais lento pra te ajudar Beleza? Lembra que eu te falei Que dá pra chegar no timbre do baixo Mais magrinho Com o knob de grave Também com o pedal? Olha aqui Primeiro com o knob Vou cortar o grave aqui totalmente Agora eu vou fazer a mesma coisa Usando o pedal Beleza? E aí, qual que você achou melhor? E além dessas dicas Tem uma muito importante As notas dessa música São tocadas bem sequinhas Com uma articulação bem clara Então presta bastante atenção Na diferença que dá Pra tocar tudo com estacato Ou tudo sem segurar as notas E aí, rolou a música certinho? Se tiver alguma dificuldade com a música É só diminuir a velocidade do vídeo Pra tocar todas as partes E com as dicas que eu te dei Você vai conseguir com certeza É só praticar bastante E me fala aqui embaixo nos comentários Qual música você quer aprender no baixo Um abraço E até a próxima